Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do Tio Cláudio. Hoje eu te convido a ler esse belíssimo texto que vai falar sobre a borboleta. Veja bem, nós vamos ler ele soletrando, primeira leitura, aí na segunda leitura a gente vai ler direto. Vamos lá, então, olha, B-O-R, a gente lê bor, B-O é bor, L-E, L-E, T-A é tá. Agora vamos juntar as sílabas e formar a palavra borboleta. Então, nós formamos a palavra borboleta. Aqui nós temos, olha, V-I, a gente lê V, U-M-A, Má, U-M-A, B-O-R, Bor, B-O, Bor, L-E, L-E, T-A, tá. Borboleta, M-U-I, muito, T-O, muito, B-E, B-E, L-E, A, Lá, Bela. V-O-V-O, V-O-V-O, A, V-A, Vá, Voava. P-E, P-E, L-E, O, Ló, Pelo. J, R, J, D, I, M, D, I, M, D, I, D, I, D, I, Pert do Perto D-A-D-A G-A-J-A N-E-N-E L-A-L-A Janela Certo? Agora nós vamos ler sem soletrar. Vamos lá? Acompanhe na tela. Borboleta Vi uma borboleta muito bela. Voava pelo jardim perto da janela. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe poderosamente você e sua família. Amém? Ah, e eu já quero te convidar a assistir o próximo vídeo que muito em breve eu estarei postando aqui exclusivamente para você. Tá bom? Tchau. 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 Obrigado.